Bom dia, hoje pela manhã eu assisti um vídeo tão engraçado, tão interessante, que me fez pensar Dá uma olhadinha nesse cidadão aí Então, o cara tá falando pro porquinho, ó Senhor, você tem um tempinho aí pra eu falar com você e tal? E aí o porquinho correndo, ele sai correndo atrás do porquinho, gritando Não fuja do Senhor, não fuja do Senhor Me fez pensar um negócio Olha que a minha vida, o meu testemunho, a minha forma de apresentar Jesus Não cause a repulsa nas pessoas pelo evangelho a ponto de elas fugirem da mensagem da cruz E também, mesmo se eu falhar na forma de apresentar Jesus aos olhos das pessoas Fugir do Senhor, fugir do evangelho é a pior coisa que você pode fazer na sua vida Que Deus abençoe sua vida e corre pra Jesus Não dele Não dele O que Deus abençoe seu? Não, eu não desculpe eu, não desculpe eu